Vamos a nossa vaca fria, né? Vamos a nossa conversão piquenique. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Vai... Será o céu que vai É domingo. A nossa renda com a sua amiga O꼬 o meu pai O꼬 o meu pai Terei uma história de bebê Que agora Me pedem a sua amiga O꼬 o teu pai Omm Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. O que é isso? 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 O que é isso?